O seu lema é votar, é jogar prazer, o seu nome escrever, um placar de vitórias. O Rodrigo Azul vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias. O Rodrigo Azul vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias. O Rodrigo Azul, o escadrão da fronteira, as que tem sua bandeira, as cores azul e branco. O seu escudo simboliza as cascadas, as belas cataratas de magia e encanto. Os grandes rios, Paraná e Iguaçu, a força e a energia da usina de Itaíu. Nas asas da águia rolada, sobrevoo o azulão, a sântia caminho do gol, com bola aérea ou no chão. Aqui não vem pra ninguém, o Foz é tudo de bom. Aqui não vem pra ninguém, o Foz é o campeão. O seu lema é votar, é jogar prazer, o seu nome escrever, um placar de vitórias. O Rodrigo Azul vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias. O Rodrigo Azul vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias. O Rodrigo Azul, o esquadrão da fronteira, os tendenço para a bandeira, as cores azul e branco. O seu escudo simboliza as cascadas, as belas cataratas de magia e encanto. Os grandes rios, Paraná e Iguaçu, a força e a energia da usina de Itaíu. As asas da águia dourada, sobrevou o azulão, passando a caminho do gol, com bola aérea ou no chão. Aqui não vem pra ninguém, o Foz é tudo de bom. Aqui não vem pra ninguém, o Foz é o campeão.